Confira agora a programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde haverá curso sobre pensar práticas antirracistas na política. É a partir das seis e meia na sala Sérgio Vieira de Melo. Amanhã, quinta-feira, tem reunião ordinária da Comissão Extraordinária de Relações Internacionais. Será às onze da manhã, também na sala Sérgio Vieira de Melo. Depois, às três da tarde, haverá mais uma audiência pública da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente para debater o projeto de lei que trata da privatização da Sabesp. É no plenário, primeiro de maio. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da Câmara, 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 sua conexão com a